Vamos escurecer, vamos fazer acontecer Vamos escurecer, pra fazer valer A preta tá nativa, a preta não se limita Seu preconceito não me atinge, me chama de feminista Olá mulheres, militantes, ativistas e defensoras de direitos O Movimento Negro, centro de formação do Negra Negra Transamazônica e Chibu Como NEMRA, coletivo de mulheres negras Maria Maria de Altamira Convido a você, mulher, militante Mulheres LGBTs E até aquelas mulheres que ainda não estão incorporadas no movimento social e querem vir fazer parte nesta luta Neste final de semana, dia 8 e 9 Nós estaremos nos reunindo no grande encontro de mulheres negras dos rios das águas e das florestas A resistência Vem pra cá, vem juntar, vamos fazer a nossa força, uma única voz Pra que acabe todos os tipos de violência Vim se empoderar desse momento Parte sempre Vamos escurecer Pra fazer valer Vamos escurecer Vamos fazer acontecer Vamos escurecer Pra fazer valer Vamos escurecer Vamos escurecer Vamos escurecer